Bom, de últimos trabalhos, tem duas séries que eu estou escrevendo para a Globo, uma eu já terminei de escrever, que eu acho que vai ser um produto muito interessante, chama Cidade Proibida. É um detetive de casos particulares, de adultério e tal, que se chama Zózimo, no Rio de Janeiro, na década de 50. Então tem esse ambiente, lembra muito das séries, dos filmes no ar. Que tem aquele detetive, o Sam Spade, um cara com caráter duvidoso, encantador e tal. Então essa série tem um sabor muito especial, eu acho que ela vai ficar muito bacana no ar. E é o Maurício Farias que vai dirigir, começa a filmagem agora em final de agosto, e o núcleo é do Mauro Wilson. E eu entrei só para fazer os diálogos nessa série. É isso, não perdam.